Oh, um paquete Não sei que esse é paquete, onde está, onde está O que é que é? Ainda não, não... Não há nada. Não há nada. Não há nada. Eu preciso que te desvies rapidamente. Hemos traído contacto con una de nuestras patrullas cerca del mercado. Agora te importa. Búscalos, ou não te molestes em voltar. En serio, busca a patrulla desaparecida. Não há nada. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ok, cara Debería mandarlos a todos al foso Ah, aqui vuelve el lacayo de la torre Tienes algo para mi, amigo? Si Ahora te toca a ti darme lo que prometiste Dos cajas de antícina Creo que no Tu lealtad a la torre No es más que obediencia ciega, Crane La sumisión de un cobarde a falsas jerarquías Sigue sus reglas sin pensar al igual que las mías Como un perrito fiel Teníamos un trato Tu gente necesita esa antícina Y por lo visto Ahora más que nunca Pero Uno persigue las reglas de otro No es hombre Aquí tienes Arréglatelas Con esto Me prometiste dos cajas Estos son solo cinco ampolletas Si quieres más te daré una oportunidad La leta Jade Ademar La escorpión Es una de los vuestros Tráemela En una arena donde los hombres luchan para nuestro entretenimiento Quiero que la escorpión luche para nosotros Y ver cuánto tiempo tarda alguien de su calibre en acabar hecha Polvo ¿Cómo? No No, olvídalo No pienso hacerlo No suenas nada convencido, Crane Se nota que aún no has tomado ninguna decisión ¿Serás un perro y salvarás a los habitantes de la torre? A un hombre y salvarás a la doncella Vete y te lo piensas Ah, mierda Ve route sentiments V catósmolate A un patrón V perde 어질�ga Vete A un patrón Es un patrón A un patrón Absoluto A un patrón Abad A dos patrón A un patrón A dos patrón A gente vai dar uma chica, você entregá-la. Estarás ali para vigilarla, né? Não te pagamos para que seas um insubordinado, Crane. Faz-lo. Vete a la chingada, cabrón. Há de temprano tener que ir a la torre. Atención, que habla Alfie. Acabamos de perder el gas en la torre, y que yo sepa, toda la ciudad está sin gas. Sabemos que ha pasado? Ni idea. Jeff, el hombre del gas, se largó la semana pasada. Era irreemplazable. Tal vez pueda ir a buscarlo. Não, talvez não. Faz-lo. E que seja rapidinho. Se rumorea que se construiu uma pequena fortaleza, detrás da estação de trem. Tem que buscarlo. Ah, por aqui não tem nada. Ah, por aqui não tem nada. Ah, por aqui, Crane. Ah, por aqui, Crane, me recibes? Ah, por aqui, Crane, me recibes? Mierda. Jade, aqui, Crane, me recibes? Crane, quanta antifina has conseguido. Escucha, Raze quería... Nos ha fregado, me entiendes? Solo tengo cinco ampollas. ¿Qué? Mierda. Con eso solo hay para unos días. Escucha, Crane, tenemos un problema. Ha habido un brote en la decimoctava planta. Vuelve cuanto antes, y no pierdas la antifina. Estás muerto, meroyes. Uy. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Quato. Uau Enserio? No, era un poquito No Ok, aqui O cuchillo O cuchillo No me acabo de cansar Vamos brincando por los Vamos buscando morir por los tejados Muito bom Como vai? Esse é... Camuflagem Camuflagem A trilha nova As 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 Alguém deveria advertir-se. Já tenho suficientes problemas, mas o pensará. De que se trata? Sr. Crane, você sabe de algo um homem chamado Volcan Yashif Dahl? Volcan Dahl? Claro, é o doceiro de Ingenieria Petronífera Volcan, e o homem mais rico de Harran. Correcto, o Sr. Dahl precisa de seus serviços. Não sabia que ainda seguia na cidade. Casi todos seus empleados foram evacuados, pero quedan dois Ingenieros nos Barrios Bajos. Son dois irmãos gemelos, Tolga e Fatim. Estão trabalhando em um projeto especial, mas é confidencial e não posso falar dele. Le aseguro que a importância do projeto é incalculável. Pois não me molestará em calcular. Os gemelos são uns Ingenieros excelentes, mas também são um pouco... ...peculiares. Isto, sumado aos problemas derivados de trabalhar neste entorno, faz que o projeto vá com retraso. Ao Sr. Dahl gostaria que os ajudasse com o projeto. Como pode imaginar, a recompensa será generosa. O que tenho que fazer? O que lhe pedem. Só lhe precisarão de vez em quando para fazer algumas tareas que não durarão muito. Eliminar obstáculos, podemos dizer. Se pondrão em contato com você quando lhe necessite. O que você tem que fazer na torre? Espero que saques um espaço para dar um vizinho ao tablão. Olá. Eu vi a tua nota no tempo de anuncios. Eres um corredor? Perfecto. Esse idiota de Davout se sentou em cima de minhas gafas na cantina e não veu um pimento. Como vou ajudar a Alfie se não posso ver? Tengo um par de gafas de recambio em casa. Não está muito longe. Mas eu não posso ir. Necesitas algo mais? En serio? Graças. Sim, necessito algo mais. Vamos a cultivar um huerto em la azotea para ter algo que levarnos a la boca. Mas aqui ninguém sabe como fazer isso. Por meu cumpleaños me regalaram um livro de jardineria. Nunca lhe leído. Se chama Cultivo de Vegetales para Novatos ou algo assim. Creo que está em um livrero. Mas você vai ter que buscarlo. Ok. Tengo uma oferta. Tengo uma oferta. Bem, me lembro um pico. Macete. E a flecha. Como é a flecha? Tengo uma oferta. Tengo uma oferta. Olha isso aqui Tchau, tchau. 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. líquido, conduto, não me interessa não me interessa, mas vamos ver se... podemos dar uma flecha, claro não me interessa ... 0 0 0 0 0 0 0 0 . 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 Eu gosto de ver você, Crane. Você tem sorte de não ter visto o que aconteceu aqui. Aqui recebemos os anuncios de suministros de anti-cina, mas eles estão parados sem mais. Havia filhos aí! Me fiquei paralizado. Lena teve que responder. Talvez ela deveria estar ao mando. Con uma chingada, Crane. Não sou um líder. Sou um pinche instrutor de parkour. Então, essas carreras urbanas eram coisa tua? Enseçaste a essa gente a sobreviver. Sabes de que traía os bolsillos llenos quando cheguei a Harran? De putas tarjetas de visita. Esperava enganchar alguns estudiantes novos. E talvez ahorrar para comprarme uma casa. E não seguir nesse triste apartamento que tenho alquilado. Olha... Vou ir a falar com Ryze em pessoa. Não, não, não. Espera um momento. Essa gente ainda te necessita. Dá-me tempo, sim? Tem que haver outra forma. Uma forma melhor. Olá! P.F.O.R.C. Estou jogando a Playstation. Mas não... Estou jogando a Playstation Pro. Vamos ver. Estou jogando a Playstation. É hora de que se haga algo bueno. Tem que subir para oá arriba. Gracias por... Gracias por tu... live. Aqui, eh. Oh, é para arriba. Que? Está durmendo. No, no. É arriba. Obrigado por seguirme Luciano, sai a bolsa. Rahim? Rahim, o que fazes aqui arriba? Olá Rahim. Sai bolsa, não entendo. Como assim sai bolsa? Quanto você bebeu? Sim ou não? Sim, sim. O que está acontecendo? Obrigado por sua vida. Obrigado por sua vida. Obrigado por sua vida. Podemos fazer isso. Estou pensando, se colocamos alguns explosivos. Adiós. Por que não irás com isso? Temos que fazer isso. Mientras o nido siga aí, não podemos reunir o suficiente anti-cina. Funcionaria. Formamos um grande equipe. Não! 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 Não me solte! Não me solte! Esperamos um grande equipe. Olha uma bolsa. Veja a bolsa. Olha a bolsa. Eh... Olah da bolsa, vamos ver. Como é? Como é? Agora estou subindo de nível, quero subir a 12 porque me dá engancho ... Eu só posso olhar para baixo o micrófono, mas não fazer nada. Você quer dizer se jogamos, bolsa? Quando quiser, se quer me enviar seu ID e te agrego em Playstation. Em Playstation. Que é isso? Eu tinha um voo que tomar no domingo. Nos colocaram em quarentena no dia. Eu já tinha feito as maletas. Obrigado por seguirme, Luciano. Olha, estarei atento, ok? Se encontro alguma forma de fazer isso... Olvídalo. Quando queira, se jogamos. Vamos ver, aqui vem um trofeo. Para cima. Vou colocar os dois uns que vão começar a ficar. Adem, acho que vou colocar. É só eles que transcendem. Quanto que eu tenho aqui. Qualquer que eu vou colocar. Quanto que eu vou colocar... É só que eu vou colocar. Ok, eu já tenho aqui. Agora vou colocar os dois livros. Agora vou colocar os livros. Como está aí, agrégame. Como está aí? O trofeu, eu acho que está abaixo. Como está aí? Como está aí? Como está aí? Como está aí? Eu vou cair. Porque eu tenho que ir com o site. Aqui, Crane. Você me recebe? O que queres, Crane? Quero que reanuden las entregas de Anticina. Al menos cerca de la torre. Esta gente necesita ayuda. Te trajimos a Harran para que nos buscaras el archivo. No para hacer de Madre Teresa. O es que ha reconsiderado la propuesta de Rice? Puede que la señorita Adhemar esté dispuesta a cooperar y aprobar sus habilidades en un entorno nuevo. No para hacer de acuerdo. No para hacer de acuerdo. No para hacer de acuerdo. Pero no puede hacer de acuerdo. Pero son unos cabrones de lo peor. Lo sabes? Ustedes y su puto archivo. Buscar el archivo. Pero antes lo examinaré tranquilamente y decidiré que hago con él. O trofeo está aqui em cima ou o que? Oh meu Deus, não sei onde está o trofeo Crane, aqui Jade, me recebes? Alto e claro, que necessitas Não sei quanto tempo temos, assim que a versão corta, necessito a tua ajuda Rai se convertiu em um colo En um depósito de suministros E acho que é possível que guarde a antifina ali Se nos colamos, poderíamos coger as medicinas que necessitam na torre Estás comigo? Sim, estou contigo E escuta Jade, se não conseguimos encontrar a antifina Tendremos que falar Alguém abrirá outro Agora não, Jade Primeiro, tem que tentar roubar o almacete a raiz O que é que há tantos frascos de antifinafíos disponíveis A gente os tira E, depois, cualquiera pode rellená-los com o que seja Más vale que empecemos a destruir-los Hemos recogido todos os frascos da torre Brecken está ofrecendo 10 dólares por cada frasco que os corredores encontram por aí Vamos ver Vamos ver La cocina por aqui Por aqui no se pode pasar Amigos, me vendes Amigos, me vendes Amigos, me vendes Nada Nada sabe No Tengo que reunirme con ella Envímela tu Como que é mi configuración Vamos ver Vamos ver Amigos Amigos Amigos